Jair Bolsonaro revoga decreto que alterava as regras sobre o sigilo de dados públicos. O presidente se antecipou a uma possível decisão do Congresso Nacional porque eram grandes as chances de o Senado seguir a Câmara e derrubar a medida. É, o decreto que interferia na lei de acesso à informação. Professor Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a Câmara dos Deputados fez muito bem derrubando essa medida absurda do governo e não passaria no Senado também. Tem de revogar, precisamos de transparência, que está lá na nossa Constituição. Qualquer governo, qualquer Estado, quanto mais, desde que tenha perspectiva democrática, quanto mais transparência é melhor. Era uma proposta absurda e que a Câmara agiu muito bem.